Há anos, há anos que eu vejo você fazendo essas colinhas. Eu já mostrei essa colinha várias vezes aqui. O seu segredo, não pode. O interessante dessas colinhas é o seguinte, que o preço vai lá embaixo. E agora pro Natal, pronta entrega. Pronta entrega. Ou por exemplo, conjunto em couro italiano, 100% couro. Por 7 pagamentos de R$ 498, você tem pronta entrega desse conjunto. E tem outras cores ainda mais barato. Esse em couro italiano, 100%, 7 de R$ 498. Sala de jantar. Sala de jantar com tratamento onde corrasão várias cores, não é peça única. Pronta entrega também, 7 pagamentos de R$ 235. Pronta entrega, 8 lojas pra uma loja perto de você, 0800. 888, 888, 888. Marinho?